Fala rapaziada do YouTube, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí os potes e o farro pra vocês estarem pegando a pirarara e o peixe jaú Bom rapaziada, pra quem quiser estar pescando com os 4 suportes, vocês veem aqui ó Nessa ilhota aqui, é... Ilhau de Chiri, na ilha marrom E joga ali no meio, tá? Pode estar jogando aqui nisso aqui tudo, joga ali no meio, vocês vão estar pegando Vem aqui nesse Ilhau de Chiri Agora, como eu vi que tem uma canoa aqui que dá pra comprar dentro do mapa da Bolívia A gente vai de canoa né rapaziada Vamos de canoa pescar aqui a pirarara e o jaú O que que acontece rapaziada? É dicas Esse daqui, esse spot que eu passei pra vocês ali É... vocês podem estar indo de barco também É logo ali na frente E... sabe? Pra estar tirando o peixe com mais facilidade Não tá deixando ele ancorado Ainda mais se o seu barco tipo for da DLC do Congo, que tem dois suportes pra caniço, enfim... Agora, se você pescar ali da... da terra, de terra firme, o melhor é que você vai ter mais caniços É... em água O problema é que é mais chato pra tirar o peixe né Que a pirarara ela... ela briga, ela é briguenta É um peixe pesado Outra dica A pirarara rapaziada Ela dá em praticamente todo o rio É... vocês vão estar apertando aí, vão estar olhando o seu mapa E todo esse lugar aqui mais fundo, tá vendo? Azul mais escuro Significa... que é aonde... a água é mais profunda E a pirarara gosta... de ficar mais no fundo Tanto a pirarara quanto o Jaú Então... vocês podem estar... tá explorando aí o rio Que... vão estar pegando aí em todo lugar Mas esse spot em específico... é um spot que a galera costuma pescar mais Porque... tem um resultado muito bom aqui Bom rapaziada, chegamos Deixa eu estar avançando aqui pro horário do dia Ela... ela... você consegue estar pegando ela tanto de dia quanto no horário da noite Ó... parece que já... tem um peixe ali Vamos ver se... fijo Rapaziada, o anzol... pra vocês estarem pescando ela É um anzolzinho 8 barra 0 Tá show... ó... já vai fisgar Fiz guiama aqui já... opa... não pode virar o... Vou estar pescando assim... tá rapaziada... sem aquele... A gente já... já conseguimos estar tirando... ó... pirarara de troféu Tá aí rapaziada... Sem o... 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 o hood né... pra tá vendo ali... pra tá ficando mais bonita a imagem e a qualidade Conseguimos tirar pirarara de troféu aí pra canu de uma forma assim... espetacular, muito rápido Mas... é... é isso Espero que vocês gostem do vídeo Aí o spot tá mostrado... é um vídeo de spot Eu vou trazer outro vídeo... vocês podem ficar tranquilos Farmando aqui e tal... explorando... pegando o Jaú, a pirarara, a única É... os tucunaré de fogo também... vou estar mostrando spot e farmando aqui Vou trazer um vídeo mais completo... mais longo É que tem pessoas que entram no vídeo só pra olhar o spot Tem pessoas que acompanham o meu conteúdo Então... eu tenho que saber fazer um vídeo pra cada tipo de pessoa Pra rapaziada que é um vídeo mais objetivo, tá aí o vídeo Bom, é isso rapaziada... eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo, deixe seu like... é muito importante Se inscreva no canal pra tá acompanhando o conteúdo É isso rapaziada... boa pescaria a todos... falow!